Giló hoje tá dando dinheiro pessoal, só sobrou essas duas aqui ó Eu vendi Giló hoje Menos de 20 minutos, abriu o Seasa agora, já acabou Giló aí pessoal, tão falando em 60 reais Mas o meu Giló não era aquele campeão hoje não Tava numa ponta de roça no final lá E mais ou menos o cara botou 50 e eu mandei embora Mas tem também de 40 aqui E sobrou tomate aqui, tem pimentão ainda Mas abriu o Seasa agora pessoal Que abo aí, eu não sei ainda, tô pedindo 100 reais Daqui a pouco eu faço outro vídeo Mas Giló o meu, mandei embora 50 reais Agora a berinjela A 30 tá difícil vender Difícil Mas o Giló hoje tá dominando hoje pessoal, que maravilha Tem esse verdão aqui, tá faltando vender ó Duas, duas caixas dele Vou vender ele daqui a pouco Vou ver se eu consigo vender 60 Não consegui, vai embora 50 mesmo Dia 2 de setembro pessoal, 2023 Os preços tão subindo Principalmente tomate, que tava barato Agora vai chegar a cara aí na tua banca, viu? O quilo, valeu! Obrigado! 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 Obrigado!